A paz do Senhor! Seja bem-vindo ao dia 5 de outubro de 2021. Seja bem-vindo a Jeremias capítulo 19 até Jeremias capítulo 6 versículo 15. Seja bem-vindo a Colossenses capítulo 1 versículo 18 até Colossenses 2 versículo 27. Seja bem-vindo ao livro do Salmo, Salmo de 1, 77 versículo 1 até 77, 20. Seja bem-vindo a Provérbios capítulo 24 versículo 23 até versículo 25. Estes são os textos que nós vamos ler hoje da eterna, poderosa, única, exclusiva, maravilhosa palavra de Deus. Que ela fale ao seu coração com poder, com graça, com unção e que você seja ricamente abençoado. Jeremias capítulo 4 versículo 19 até 6, 15 diz assim. Meu coração, meu coração, estou-me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido dos gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados. Num instante, até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, que não entendem coisa alguma. São assuntos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves dos céus voaram para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, mas não me destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão por causa do meu decreto contra o meu povo. Estou decidido e não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da terra fogem. Escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas. Não restam uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezaram e tentam matá-la. Ouço gritos, como da mulher em trabalho de parto, gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. Oh, bela Sião, que grita ofegante, socorro, estão me matando. Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Senhor, procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade. Feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagastes, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra, não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem. Não conhecem os caminhos do Senhor? Não entendem o que a justiça de Deus exige? Portanto, irei a meus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem o que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora, um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto os destruirá, um leopardo ficará espreita nos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair. Pois sua rebeldia é grande e muitos são seus pecados. Como posso perdoá-los? Até quando seus filhos se afastaram de mim? Por que? Ou por? Juram por Deus que, na verdade, não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem insatisfeitos. E, no entanto, cometeram adultério e se reuniram para os prostíbulos, para ir aos prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejo, cada um relinchando para a esposa de seu próximo. Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras. Mas deixem algumas vivas, cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, Ele não vai nos incomodar, nem calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Os profetas que Ele envia são uns tagarelas e não falam em nome dEle, que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Portanto, assim me diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Por que meu povo fala deste modo? Minha mensagem, minhas mensagens, sairão de sua boca como chamas de fogo e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trairem uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes, devorarão suas colheitas e seu alimento, e seus filhos e suas filhas. Devorarão seus rebanhos e seu gado, suas uvas e seus figos. Destruirão suas cidades fortificadas, que vocês consideram tão seguras. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar, por que o Senhor nosso Deus fez tudo isso conosco? Responda, vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros, como em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncia a Israel, diga a Judá, ouça povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Acaso, não me temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente entre as águas, não podem atravessar. Limite permanente que as águas não podem atravessar. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassaram ou não ultrapassam os limites que estabelecer. Mas esse povo tem coração teimoso e rebelde. Afastaram-se de mim e me abandonaram. Não dizem com sinceridade. Vivamos com o temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas de outono e de primavera e nos garante a colheita no tempo certo. Sua perversidade, a perversidade de vocês, sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tornou ou lhes tomou todas essas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como o caçador de tocaia. Estão sempre colocando armadilhas para acompanhar as pessoas. Como uma gaiola cheia de pássaros, a casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso, são poderosos e ricos. Gordos de aparência e de aparência saudável. Suas maldades não têm limite. Não querem fazer justiça aos órfãos e negam os direitos dos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Algo horrível e espantoso ocorre na terra. Os profetas fazem profecias falsas. Os sacerdotes governam com mão de ferro. E pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Capítulo 6, versículo 1 Fujam habitantes de Benjamim. Saiam de Jerusalém. Toquem a trombeta em tecoa. Enviem um sinal para Beth Haquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó, Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores, acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para onde suas tropas, para suas tropas devorarem. Gritam, preparem-se para a batalha, ataquem ao meio-dia. Não, é tarde demais. O dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm. Então, vamos atacar a noite e destruir seus palácios? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota a maldade como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som de violência e destruição. E vejo somente doenças e feridas. Ouça esta advertência, Jerusalém, ou me afastarei de você. Ouça, para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor. Até os poucos que restarem em Jerusalém serão colhidos, como faz o lavrador que examina cada videira novamente para acompanhar as uvas que deixou escapar. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso, estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupos, sobre maridos e esposas e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também em seus campos e esposas. Pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta cidade, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, todos são impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal de seu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso, se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Misericórdia, hein? Palavra difícil aqui para o profeta, né? Agora vamos lá ao Novo Testamento. Vá lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1, 18. Ele é o cabeça do corpo. Colossenses 1, 18. Que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda plenitude habitasse no Filho. E, por meio dele, o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele. Santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continue a crer nesta verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas foi agora revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês os gentios. E o segredo é esse, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. eu lhes digo isso para que ninguém os engane como argumentos bem elaborados, pois agora, pois embora, eu esteja longe, meu coração está com vocês. eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo, Jesus, como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Salmo 77, versículos, vamos voltar lá ao Antigo Testamento, Salmo de Número 77, lindo esse texto aqui de Colossenses, né? Agora vamos ler um Salmo de Azaf, Salmo 77, versículos de 1 a 20, Clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem der a Deus me ouvisse, quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou-se ser consolada, lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço, ansioso por sua ajuda, tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar, penso nos dias que passaram, nos anos que há muitos se foram, à noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação, acaso o Senhor me rejeitou em definitivo, jamais voltará a ser bondoso comigo, seu amor se foi para nunca mais voltar, deixou de cumprir suas promessas para sempre, Deus se esqueceu de ser bondoso, em sua ira fechou a porta para a compaixão, pensei, é por esta razão que sofro, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim, depois porém lembro-me de tudo que fizeste Senhor, recordo-me de tuas maravilhas do passado, estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos, teus caminhos ó Deus são santos, que Deus é poderoso como o nosso Deus, és o Deus que realiza as maravilhas, mostra o teu poder entre as nações, com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José, as águas te viram ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram, as nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus, no redemoinho ouviu-se o estrondo de trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou, teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas e ninguém percebeu teus passos, quando existe teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão, aleluia, vamos fechar com provérbios capítulo 24, versículos de 23 a 25, provérbios 24, 23, estes são, estes são, mais alguns ditados dos sábios, é errado tomar partido quando se julga um caso, o juiz diz ao perverso, você é inocente, ou melhor, o juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações, mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado, eles receberão grandes bênçãos, queridos amigos, irmãs, esta é a palavra do Senhor para este dia 6 de outubro, que o Senhor possa ter falado ao seu coração com muito poder, com muita graça, com muita unção, e que você possa permanecer firme nessa leitura e também convidar alguém para ler aqui junto com você, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã! Deus te abençoe,